Que filha da puta de chapa apertada que vai encaixando na piroca curtida, que filha da puta de chapa apertada que vai encaixando na piroca Ele é disso, é disso, é disso que eu não gosto Não é ododão, não é ododão, não conho Eu taco no caco, no caco, no caco, no caco, no caco, no cu Eu toco necote, toco necote, toco necote Eu trago no caco, eu tôco necote Taca, soca, bota tudo e pula nessas piranhas Taca, soca, bota tudo e pula nessas piranhas Pula nessas piranhas Pula nessas piranhas Fica na novi, bota ela pra mamãe Fica na novi, bota ela pra mamãe Pula nessas piranhas Pula nessas piranhas Vai, vai, então Que filha da puta de taca apertada que vai encaixando na piroca Que filha da puta de taca apertada que vai encaixando na piroca Eu é disso, eu é disso, eu é disso que eu não gosto Não, 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 não Eu taco no caco, no caco, no caco, no caco, no caco, no cu Pega, eu taco nas fotos Taca, soca, bota tudo e pula nessas piranhas Taca, soca, bota tudo e tu limpô nessas piranhas Pura, sua, 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 suaиход Pura, sua, 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 sua espiranha Fica na novinha, fica na novinha Botar ela pra mamãe Fica na novinha, bota ela pra mamãe Fica na novinha, bota ela pra mamãe Vai, vai, hito